DJ Toto Caminho tranquilo, sozinho Não tô, não, nem na pior, mano Deus tá aqui, Deus tá aqui Sigo forte, sem sorte, Deus sempre acima de mim Eu não tô perdido, tô com o mapa do céu na mochila Sem medo do mal que vem de baixo, só tem quem tá lá em cima E manda no mar, eu posso surfar Aprenda quando bate a onda, e ela cê pode andar Acreditar, acreditar em Deus Deus sempre tá te vendo lá de cima Acreditar, acreditar em Deus Deus sempre tá te vendo lá de cima Aí mano, deu pra entender? Caminho tranquilo, sozinho Não tô, não, nem na pior, mano Deus tá aqui, Deus tá aqui Sigo forte, sigo forte, sem sorte, Deus sempre acima de mim Eu não tô perdido, tô com o mapa do céu na mochila Sem medo do mal que vem de baixo, só tem quem tá lá em cima E manda no mar, eu posso surfar Aprenda quando bate a onda, e ela cê pode andar Acreditar, acreditar em Deus Deus sempre tá te vendo lá de cima Acreditar, acreditar em Deus Deus sempre tá te vendo lá de cima Eu não tô perdido, tô com o mapa do céu na mochila Sem medo do mal que vem de baixo, só tem quem tá lá em cima E manda no mar, eu posso surfar